A pessoa que procura segurança no Altíssimo Deus e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele Ó Deus Eterno, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor Você não sofrerá nada Você olhará e verá como os maus são castigados Você fez do Deus Eterno o seu protetor E do Altíssimo o seu defensor Por isso nenhum desastre lhe acontecerá E a violência não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você Para protegê-lo aonde quer que você for Eles vão segurá-lo com as suas mãos Para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras Com os pés você esmagará leões e cobras Leões ferozes E serpentes venenosas Deus diz Eu salvarei aqueles que me amam E protegerei os que reconhecem que eu sou o Deus Eterno Quando eles me chamarem Eu responderei E estarei com eles nas horas de aflição Eu os livrarei E farei com que sejam respeitados Como recompensa Eu lhes darei vida longa E mostrarei que sou o seu Salvador